Já faz quase um ano que Vingadores Guerra Infinita, o terceiro filme dos heróis mais poderosos da Terra e da Marvel, foi lançado. Ou seja, já faz quase um ano que o Thanos deu aquele estalar de dedos que dizimou metade da população de todo o universo, de todos os seres vivos, metade deixou de existir. Mas aí eu fiquei pensando aqui, o que será que o Thanos fez depois de tudo isso? Mas eu tive a sorte de saber que alguém editou até um filminho, mostrando tudo o que o Thanos fez durante esse tempo todo, mostrando até alguns detalhes mais íntimos da vida dele, e eu já mostro isso pra vocês depois da minha. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, e esse aqui é mais um vídeo aqui do Nerdinhos, hoje pra mostrar pra vocês o que o Thanos ficou fazendo desde que ele fez aquele estalar de dedos que matou metade de toda a galera que existe no universo. E eu vou mostrar aqui pra vocês em primeira mão, quer dizer, não é em primeira mão, porque já tá na internet, no canal do Aldo Jones, então primeiro você vai lá, se inscreve no canal dele, tá? Depois você volta aqui e assiste a esse React comigo, ok? E quando você voltar, você já deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho e agora sim, bora pro React. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não façam esses presos. Tchau, tchau. Mas então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se curtiu deixa o like mais uma vez, obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um abraço e falou.